Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu queria trazer um tema muito importante e relevante para quem faz desenvolvimento e quem também automatiza. Olhando um pouquinho as nossas camadas que a gente fala do curso de testes em todas as camadas, olhando um pouquinho a camada de testes unitários, que é a camada dos testes mais próximos do código, mais próximos da lógica do desenvolvimento, da lógica dos componentes internos da minha aplicação. Existe uma abordagem muito interessante que é trazida até por ferramentas que estão disponíveis no mercado, abertas inclusive, que permite a gente avaliar a qualidade do nosso teste unitário. Então assim, virar um pouquinho a chave aí, vocês que vieram das aulas anteriores, a gente estava muito focado em construir testes para ver a qualidade do produto, do software, qualidade daquilo que a gente está entregando. E aqui vai ser um pouquinho diferente, o objetivo desse tipo de teste é avaliar a qualidade do teste, não a qualidade do produto, ou seja, a gente está validando a qualidade do nosso trabalho. E para isso eu preciso lançar mão de um conceito chamado teste de mutação. Isso se aplica aos testes unitários. Como que eu sei que o meu teste unitário está feito de uma maneira que ele tenha uma certa robustez? Como que eu posso garantir que os meus testes unitários, eles não são frágeis, não são flácidos? Essa é a abordagem que eu vou trazer aqui num vídeo bem curtinho. Eu não vou mostrar no detalhe a configuração, porque o projeto vai ficar lá no grupo que a gente tem no GitLab. Então vocês podem buscar aqui o projeto que eu estou a disponibilizar, onde tem os exemplos do que a gente está falando aqui. E não é um exemplo complicado, nós não vamos nem usar o Spring Boot. Não, aqui é bem simples mesmo. Eu tenho um projeto aqui com uma única classe, que ela tem aqui alguns cálculos matemáticos. Então eu faço uma adição, faço uma subtração, uma mudança, se é positivo eu mudo para negativo e vice-versa. Aqui eu mudo sempre para positivo e eu tenho aqui um cálculo randômico. E randômico porque em algum momento ele pode gerar uma exceção para mim, dependendo do número que for sorteado aqui. Então é bem simples a minha classe, é só para ilustrar bem para vocês. Vou até dar um zoom aqui, maximizar um pouco o tamanho dessas letras, para que vocês possam ver aqui da fonte, maximizei a fonte para que vocês possam ver aqui a lógica. Então é bem simples mesmo, é uma classezinha básica. E supostamente nós temos que construir testes unitários para garantir um nível de cobertura. E foi o que eu fiz aqui com uma classezinha de testes, que nem vocês aprenderam aí durante o treinamento. Construir aqui os testezinhos usando o JUnit, usando o arroba teste, cada método de validação. Enfim, eu não inventei nada aqui, gente. Basicamente é o que a gente já fez, uma escala bem menor, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu tenho um teste aqui que valida uma adição. Cada método da minha classe está sendo validado por um caso de teste aqui. Eu vou rodar aqui para vocês verem, só para vocês observarem que... Totalmente simples o meu projetinho. Deixa eu ver se o console está mostrando alguma coisa, então... Está aqui, fazendo as operações. Ele sorteia dois parâmetros, faz uma soma, faz uma subtração, faz uma... é negativo o número, positivo o número, enfim. Muito básico, tá? Então ele está rodando aqui meu testezinho. Rodou, sucesso. Passou aqui quantos cenários de testes? Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Só que teve um teste aqui... Deixa eu ver se eu já fiz a... Deixa eu já coloquei aqui na malandragem, tá? Deixa eu ver... Está aqui, ó. Não, ainda não coloquei na malandragem. Vamos dizer que, sem querer, esse cara aqui eu não fizesse uma verificação, tá? Opa. Eu só chamasse o método. Eu não fizesse o acerte. Lembra que eu comentei que todos os testes têm que ter um acerte? Um acerte, né? Quer dizer, uma valida, valide. Está dizendo que o Jayuri tem que validar aquele componente. Então, se eu rodar aqui, ó, esse teste, ele vai ter o mesmo comportamento. Olha só. Ele vai ter o mesmo comportamento que antes. Ou seja, vai passar. Continua chamando. Porém, não está realmente fazendo uma validação. Isso, a gente corre muito risco, gente. Isso acontecer na nossa... Nosso trabalho. Por algum motivo, eu fui lá e esqueci de colocar o acerte no teste. Na correria, fui lá e chamei só o método de calcular e esqueci de validar realmente. Se o resultado é satisfatório. Nesse caso, como que eu vou pegar essa falha? Se eu rodar o teste, eu não vou conseguir ver. Se eu rodar o teste em modo de cobertura, também não vou conseguir ver, né? Porque... Vamos olhar aqui, ó. Ó, estava com 92% de cobertura. Vou olhar de novo aqui, ó. Vamos só mudar, ó. Vamos tirar esse e vou colocar esse aqui, ó. Vou dar também de novo meu teste de cobertura. Meu teste como se fosse uma cobertura, ó. 92.6%. Não mudou. Assim, a cobertura não diminuiu e aumentou, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou validando... De fato, nesse segundo momento, o acerte. No modelo anterior, não. Na rodada anterior, não. Então, como que eu pegaria esse erro? Aparentemente, se eu comitar e subir, vai passar meu teste de cobertura lá dentro do sonor, no pipeline. Não vai acusar que esse teste não está chamando o método que tem que chamar. Então, a cobertura vai passar, vai rodar, mas esse teste está frágil. Como que eu posso pegar esse tipo de problema em massa? É aí que entra o mutante. O que é o mutante, galera? O mutante é uma ferramenta, uma instrução. Deixa eu ver se eu tenho até um material aqui. Eu vou abrir para vocês verem. Dá só um minutinho. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho no meu mestrado, eu estou pesquisando em relação a isso, tá? Por isso que... Deixa eu até tirar aqui minha câmera de onde estava, para ficar mais melhor. Opa, melhorou, hein? Então, vocês podem ver aqui. O que é o mutante, galera? Mutante é isso que vocês estão ouvindo mesmo falar, tá? Vocês já devem ter imaginado. Mutante é uma mutação, uma mudança proposital, tá? Que a minha aplicação vai sofrer. Porque, assim, eu não estou aqui validando a aplicação. O objetivo aqui não é validar a aplicação. O objetivo aqui é validar o meu teste. Então, como que eu valido que meu teste está ok? Eu mexo no comportamento da minha aplicação. Eu mudo ela, eu transformo ela. Eu gero uma mutação dentro dela. Quando eu gero uma mutação, na aplicação, o que teria que acontecer com o meu teste? Se meu teste for bom, ele tem que falhar. Ou seja, aquele mutante, ele tem que morrer. Se meu teste passar, então o mutante sobreviveu, meu teste é ruim. Então, é bem simples o conceito, tá? Eu gero uma mutação na aplicação que eu estou testando e valido o meu teste a partir dessa mudança proposital que eu fiz lá na aplicação. rodando o teste, eu consigo perceber. Continuou passando o teste? Passou. Então, você gerou um mutante aqui que está sobrevivendo e que você precisa destruir ele. Vocês estão entendendo um pouco da lógica? Eu não sei se eu falei muito rápido, tá? Inclusive, minha pesquisa é sobre essa. Então, a ferramenta, essa ferramenta de mutação... Deixa eu tirar aqui o PPT para vocês verem de novo lá no Eclipse. Essa ferramenta de mutação, ela vai ter um comportamento diferente. Para instalar, vocês podem procurar no Google aí o Pitch Eclipse, tá? Ele tem um pluginzinho aí para o Eclipse que ele traz para você ali a... Ele incorpora no Eclipse a ferramenta de geração de mutantes, tá bom? Porém, você tem que mudar também o código fonte do seu projeto. Então, tem aqui, ó... Um plugin do Maven, tá? Que permite que você rode o mutante via linha de comando que também é um troço bem legal. E você diz aqui nas configurações do seu projeto, ó... Quais são os tipos de mutante que você gostaria de aplicar? Tá? Por exemplo, aqui eu quero aplicar mudanças das condições, né? Dos ifs lá... Opa, tá... Tô na frente aqui, deixa eu mudar minha posição. Isso, voltando aqui de novo. Então, olha, eu quero mudar aqui, inverter negativos. Quer dizer, o que for negativo, eu passo para positivo. Enfim, tem vários tipos de mutantes ou injeções, né? De mutantes que eu posso fazer na aplicação para deixar a aplicação de uma forma que o meu teste tem que quebrar se aquela aplicação foi injetada uma mutação nela. Naquele ponto, o teste tem que quebrar. Se não quebrar, o mutante está vencendo... Desculpa. Está vencendo o nosso... O nosso teste. O nosso teste precisa ser refatorado. Precisa ser refeito. Porque ele está meio fluffy, né? Está meio... É... 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 Ineficaz, né? Meio não, totalmente ineficaz, né? Então, galera, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Lembra aqui o que eu fiz? Eu tirei aqui, ó. Aqui, né? Eu tirei o... Eu vou voltar aqui, né? Deixa eu limpar esses... Essa cobertura... É, a cobertura eu já limpei aqui, ó. Eu vou deixar chamando só a subtração. Do jeito que ele está falando. Sem validar de fato. E vou rodar. Quer ver? Varnesse. Aqui, ó. Eu rodo como pitch mutation test, ó. O que ele vai fazer? Ele vai rodar. E aqui ele vai trazer um report pra mim, ó. Muito bom. Quando ele rodou o teste, ele fala o quê? Aquilo que sobreviveu. Aquilo que morreu dos mutantes. E o que eu não cobri. Então, o que eu tenho aqui com o mutante que sobreviveu? O que é o mais importante, pelo menos agora. Nesse videozinho rápido, deixa eu observar. É o que não sobre... O que sobreviveu. Então, está vendo aqui onde está falando, ó. Ó, eu substituí essa função, que é a... Vou dar o clique duplo aqui, ó. Ele substituiu essa função. E o que aconteceu? O teste que valida essa função continuou passando. Eu fiz mudança na função e continuou dando true. Por quê? Porque eu, de fato, não estou testando. Eu só estou chamando o método. Então, o mutante de teste, olha, o seu teste está ruim. Você precisa mudar o seu teste. A partir daqui, eu consigo fazer o quê? Consigo melhorar a qualidade do meu teste. Olhando os mutantes. Tem vários tipos de mutantes. Olhem a documentação. O videozinho era para ser curto mesmo. É para mostrar para vocês o poder desse tipo de teste. Desse tipo de abordagem. Tá ok? A configuração do PyTest, a configuração do POM, tem na internet. A documentação do PyTest está bem completa. Vou deixar para vocês esse exemplo aqui, para vocês colocarem no POM do projeto de vocês. Ele gera um relatório bem bacana. Você consegue verificar aqui, ó, quais são os mutantes. Ele consegue mostrar o percentual de cobertura dos mutantes. Então, dá para vocês explodirem isso daí para uma grande quantidade de projetos. Onde faça sentido vocês aplicarem essa prática, essa abordagem. Tá ok? Bom, gente. Era para ser o vídeo mesmo rápido. Estou mostrando para vocês como é importante vigiar os vigilantes. Aqui no sentido de testar o nosso teste. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus.